Olá, eu sou Jusceline Buozzi e apresento para vocês o segundo episódio do Falsete, o que é de Naturetati Negarepot, o primeiro documentário de longa-metragem sobre a música do Sul de Minas, com a participação de mais de 15 personagens da nossa música. Neste episódio, falaremos sobre compositores e inspirações. Vem comigo! Nesses últimos anos eu tenho visto, tenho percebido a chegada de grandes músicos e bons estúdios de gravação aqui na nossa região, o que nos permite também trabalhar por aqui sem precisar ir para os grandes centros, estúdios profissionais. Os músicos estão cada vez mais profissionais também, maravilhosos músicos, nós temos bandas, nós temos orquestras, nós temos realmente uma riqueza sendo feita aqui, que precisa ser mostrada. E muito disso tem acontecido também com mais frequência os festivais, alguns festivais, alguns eventos que reúnem esses músicos, esses cantautores da nossa região. Essas trocas são sempre muito positivas, né? As parcerias. Eu acho que a internet também facilitou muito esses encontros, até virtuais, né? Com nossos parceiros sul-mineiros. E eu tenho muita felicidade de estar aqui de volta, nesse momento também, e poder compartilhar um pouco mais com meus irmãos conterrâneos. Desse tempo para cá, da realização do falsete aos dias de hoje, cada vez que eu vejo os lançamentos eu fico mais assim, mais feliz, satisfeito por esses amigos que lançam coisas tão bonitas, né? Arranjos sofisticados, letras belíssimas. E isso nunca, acho que vem melhorando. Ele modificou um pouco o panorama de divulgação, né? Como a gente tem experimentado, eu acho que esses artistas têm se adequado e procurado entender mais como funciona essa nova realidade de divulgação desse trabalho. Tive o prazer de participar do falsete, representando a música coral tão intensa em nossa região. Aproveitando os meus 45 anos de dedicação à música vocal, passando pelo Conservatório de Pozo Alegre, FEP, UNIFEI e tantos outros locais onde a prática coral está presente, pude ouvir neste projeto uma canção chamada O Jeitão das Coisas, de minha autoria em parceria com o Gil de Bizerra. A forma extrovertida, com uma edição bem-humorada, trouxe um recorte do canto coral infantil do sul de Minas Gerais para o falsete. Hoje a gente disputa essa cena toda com redes sociais, com uma opção mais individualizada e agora com Covid também, né? Com a pandemia. Mas é interessante. Eu tenho visto e ouvido alguns músicos jovens do sul de Minas e muito interessante, né? Trabalhos muito interessantes, muito bonitos, mantendo aquele bucolismo, aquele lirismo melódico muito característico do sul de Minas e de todos nós, né? Muito bacana. Música 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 O Cásquídeo, como é que você compõe? É um processo extremamente confuso. Pô, no silêncio... Não sei se o silêncio me consome a concentração, mas eu não consigo compor. E nessa bagunça toda, de casa, de telefone tocando E sempre esquecendo a composição e quase morrendo do coração Que não vai lembrar depois Mas depois de algum tempo ela volta Eu gosto dessa palavra bagunça Não no sentido pejorativo, né? Acho que no sentido criativo da palavra Bagunça tem uma coisa criativa Você vê criança brincando, é sempre muito criativo E a música pra mim é bagunça A arte pra mim é uma bagunça organizada, mas é bagunça Eu gosto muito da melodia Apesar de trabalhar muito com a harmonia também De criar, né? Eu não estudei música, eu não sei teoria musical Então a gente faz muito a coisa a partir da própria sensibilidade E da invenção que vem na cabeça da gente O pessoal que toca violão fala Puxa vida, eu nunca vi esse acorde De onde você tirou isso? Então é mesmo uma arquitetura de acorde que eu vou experimentando ao longo do processo de compor O que você tem que fazer? Você tem que puxar o que ele tá falando lá dentro Então eu escuto a música, ouço a música até ela ficar entranhada Até ela ficar, eu decorar entre aspas a música Fica lá dentro A partir daí então eu começo a escrever Você ouve o som, você ouve a música e capta o espírito da música que é muito importante Letra e música deve ser um monobloco Mesmo que seja feito mais de dois parceiros Vai ser que seja uma coisa só, unida A composição ela apareceu muitas vezes por causa do maluco do Gil de Bezerra Que inúmeras vezes me incentivou, ele chegava lá em casa com um texto maravilhoso, irresistível E que havia necessidade de se fazer, de se fazer música em cima daquele texto Eu gostei muito de criar com a Mauri Eu falei com a Mauri, não vamos fazer música pra criança não Vamos fazer música como criança E a gente se divertia muito mais, muito mais do que muita gente grande O jeitão das coisas é o jeitão do Gildes É o jeitão que ele consegue interpretar a vida A cama está sempre deitada, a mala chegando ou partindo A cadeira espera sentada, mas o travesseiro dormindo O livro me conta uma história, o sapato engole o meu pé Enquanto o relógio faz hora, o coador vai e bebe o café O terno vai ao casamento, enquanto o calção vai jogar A janela a todo momento fica olhando a rua passar O varal vestido de roupa, não sai nem vai passear A panela abrindo sua boca com fome, quer sempre almoçar O fogão está sempre com febre, o freezer a se resfriar E ligeira como uma lebre, é a máquina de costurar Enquanto ele fala de tudo, tal telefone informal Coitado do criado mudo, não pode cantar no coral A cama está sempre deitada, a mala chegando ou partindo A cadeira espera sentada, mas o travesseiro dormindo O livro me conta uma história, o sapato engole o meu pé Enquanto o relógio faz hora, o coador vai e bebe o café O terno vai ao casamento, enquanto o calção vai jogar A janela a todo momento fica olhando a rua passar O varal vestido de roupa, não sai nem vai passear A panela abrindo sua boca com fome, quer sempre almoçar O fogão está sempre com febre, o freezer a se resfriar E ligeira como uma lebre, é a máquina de costurar Enquanto ele fala de tudo, o tal telefone informal Coitado do criado mudo, não pode cantar no coral Coitado do criado mudo, não pode cantar no coral No princípio foi um fio, foi riacho, depois rio, que cresceu e fez-se mar E a terra machucada, chora a vida desmatada, que um dia irá secar Pelos filhos, chora a terra E essa dor, descendo a serra, faz o vale fecular Dos antigos coroados, índios, hoje exterminados Veio o nome que vigora Nós herdamos dos puris A mantequeira A mantequeira Ou A montanha que chora Água doce Transformou-se Em água amarga Gildes Bezerra Oi Que satisfação E a sua poesia, ela é uma poesia mantequeira? Eu não digo que seja mantequeira, eu escrevo sobre o sul de Minas, por quê? Porque você está com essa beleza todo dia Todo dia está vendo essa beleza Então você, é lógico que você se diferenciar Mas eu tenho outro tipo de poesia Mas como as mais conhecidas são essas de Minas, né? Mas de qualquer jeito a minha linguagem é uma linguagem mineira Não deixa de ser uma linguagem mineira, vamos dizer assim Eu comecei a trabalhar com o Ivan, por exemplo O Ivan, como adolescente Teve um ano Que o Ivan fez 25 anos E eu fiz 50 Aí o Ivan falou Pois é, Gildes Eu fiz 25 anos Você fez 50 Isso quer dizer que você tem o dobro da minha idade Há dois anos atrás ele fez E queria que eu tivesse 100 anos Não é assim não, Ivan A Selmar Cantor, radicado lá em São Paulo Nasceu em Itagandu Ela começou a carreira artística dela Aqui em Itajubá Me lembro bem Depois saiu Hoje mora na Holanda Em Amsterdã Então essa minha ida para a Holanda Eu me aproximei muito das pessoas através da internet Claro, é uma maneira que eu tenho de me comunicar E de saber o que está acontecendo e tal E achou o Seu Gildes Bezerra O perfil dele no Facebook Aí eu comecei O Gildes Bezerra Poeta? É Mas não pode ser Ele tem mais de 70 anos Ele estava lá no Facebook Postando alguns poemas E aí eu pesquei um Guardei Depois Bandei uma mensagem para ele Falei Seu Gildes Eu chamava ele de Seu Gildes Agora eu falei Não, vou chamar de Gildes Porque você é meu parceiro agora Gildes Eu fiz uma música aqui Com um poema seu Que eu gostaria de te mostrar Ele Claro Como é que você quer fazer? Você grava? Nós vamos colocar um Skype? Como é que vai ser? Skype Fio de vida Verde que corre Lágrima da mantiqueira Corre por Minas Gerais Cresce por Minas Gerais Nasce na serra Na ferra fina E se destina a quem queira Querer a quem se destina Água na mão cristalina Que este rio Venha nos molhar Seu frescor Venha amanhã Nosso amor Fecundar O chão de vida Feliz No céu Navegar De viver E se dar Vendo Os patores E garças Aprendendo a voar A voar Eu acho que tem que continuar a compor Continuar a produzir Sim, porque Essa coisa toda Ela vai Ela perpetua Nossa existência aqui Os CDs Agora eu fiz um Já quero fazer um outro Esse ano Tudiu Ivan Falou sobre Alguma coisa sobre o hortelã O hortelã Eu acho que ele Ele é o primeiro De uma série de discos Que vai agregar um período Um período vivido por todos O que esse disco tem De muito bonito Eu acho É o lirismo A poesia dele É um disco de muita poesia É uma folha de hortelã Que você vai desfolhando E vão surgindo Vai desfolhando E vão surgindo As informações todas Transborda o azul Aos polos de meus sentidos É o céu que por contê-lo Variado, infinito Transborda nas bordas dos olhos meus Morda com fios de luz Meu coração O meu coração O bico de um beija-flor Levou suas penas Borda com fios de luz Meu coração O meu coração Transborda Nas bordas dos olhos seus Borda com fios de luz Meu coração O meu coração O meu coração O bico de um beija-flor Levou suas penas Borda com fios de luz Borda com fios de luz Meu coração O meu coração Transborda Transborda Nas bordas dos olhos seus O meu coração Transborda Nas bordas Transbordas dos olhos seus Essa música do sul de Minas O que tem nessa sonoridade Que é tão diferente do resto? O tipo de melodismo e o tipo de harmonia Que se utiliza ali É só ali Eu poderia citar inicialmente aqui O Luiz Celso E o Marcos Mesquito Mesquitão Por que os dois e não outras pessoas? Porque os dois A gente teve outras pessoas Da idade deles Dessa geração Com os quais nós tivemos contato Mas só que esses outros Estavam muito presos Dentro dos padrões Já existentes De procedimentos harmônicos E tudo mais E esses dois não Esses dois tiveram um caminho Muito originais Se desprenderam Isso E eles acabaram Suscitando na gente Essa busca diferenciada Que faz com que a gente construa Como se nós tivéssemos Dado continuidade A um presente que eles nos deram Nós continuamos levando adiante isso Vocês gostaram? Espero vocês para o terceiro episódio Onde investigaremos Do que é feita a música do Sul de Minas O documentário Falsetti É viabilizado pela Lei Estadual De Incentivo à Cultura de Minas Gerais E tem o patrocínio de Refrigerantes Itamonte Hipermercado Baronesa E Prática Clima Keep Até lá O documentário Falsetti Andou por várias cidades do Sul de Minas Em eventos abertos e gratuitos E por causa da pandemia Nós não pudemos estar na cidade de Itamonte Que receberia o projeto Então vamos conhecer um pouco A cidade de Itamonte? Itamonte em Minas Gerais Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira Faz divisa com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro A cidade tem como marco a Pedra do Picu Sendo um de seus maiores atrativos Teve sua emancipação político-administrativa em 1938 A cidade possui centenas de pontos turísticos E um calendário com 12 eventos Que acontecem no decorrer do ano Além de forte atividade no comércio e na indústria Entre os eventos acontece o Festival Gastronômico e Cultural Minas Fogão e Viola E a sua Temporada de Inverno e Montanha Atraindo visitantes do Brasil e do exterior Localizada entre 895 e 2.791 metros de altitude Possibilita atividades de aventura em contato com a natureza E seu clima convida a degustar a culinária local O bom vinho e assistir ao pôr do sol nos mirantes Etamonte espera por você e sua família A 건a Legenda Adriana Zanotto